Também roubou tudo, o estoque lá em cima também está vazio. Para invadir a loja que fica na Avenida Orozimbomaia, em Campinas, o ladrão entortou o cadeado da porta de vidro. Mas antes, para não ser flagrado pelas câmeras de segurança, ele cortou a fiação do sistema de monitoramento e do quadro de força do comércio. Eles cortaram os fios de câmera, cortaram o fio de alarme, cortaram o fio de tudo, entendeu? Então o prejuízo passou de 12 mil reais. Essa avenida é bastante movimentada, por isso a ação não passou despercebida. Na hora do furto, testemunhas ligaram para a polícia militar e quando a equipe chegou aqui, flagrou um homem a poucos metros do comércio, empurrando um carrinho de supermercado, carregado com os produtos da loja. Chegando na avenida, a gente se deparou com um morador de rua empurrando o carrinho com os pertences da Ortobom. Foi quando a gente abordou mesmo, indagado, falou o que tinha achado numa caçamba, uma caçamba de lixo. E com isso, com o apoio das outras viaturas, foi até a Ortobom mais próxima, que era na Orosimbaia. E lá no local a gente foi confirmado o furto, que estava arrombado a loja. Com ele foram recuperados 10 travesseiros, 2 colchões e outros produtos da loja, avaliados em aproximadamente 5 mil reais. Mas o proprietário afirma que sentiu falta de mais mercadorias na loja. As coisas que estão aqui na delegacia são poucas coisas em virtude do que tinha lá em cima. Então eu acredito que eles entraram mais de uma vez. O homem de 28 anos foi detido e encaminhado ao primeiro distrito policial de Campinas. Ele é morador de rua e já tinha passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Agora ficou à disposição da justiça. Essa é a segunda vez que a loja é furtada em menos de um mês. No último dia 2, bandidos invadiram o comércio durante a madrugada. Nenhum produto foi recuperado e o prejuízo foi de quase 4 mil reais. A vítima acredita que o ladrão detido pela PM possa ter participado da primeira ação criminosa. Isso porque no mesmo dia o homem foi visto rondando a loja. Eu acredito que possa ter sido das mesmas pessoas. Porque é sempre no mesmo local, na porta, sabe onde é o ponto cego da loja. Agora a vítima vai ter que investir em mais segurança e pensa em contratar um vigia. A gente sempre pensa em mais segurança, em virtude desses furtos que estão acontecendo de forma consecutiva. Imagina, não pode vender em função do isolamento, da pandemia. Já caiu demais, né? Mesmo no delivery, mesmo na entrega, não é? Eventualmente se faz uma venda via internet, né? Isso já compromete, né? Se fizer análise de igual período do ano passado, as vendas em todos os setores caíram muito. Então o comerciante, o empresário, já não está vendendo. Em um mês?